Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Unidos em defesa da saúde e da democracia. A 12ª edição do Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva começou hoje reunindo cerca de 10 mil participantes para discutir melhorias na saúde pública. O Congresso é uma forma de enfrentar essas dificuldades, saindo para frente, defendendo o SUS, aglutinando pessoas, fazendo alianças, frente, definindo estratégias. Então, a preocupação com o clima, criar um clima, que a mudança é possível e ter um projeto concreto. Em reconhecimento à sua luta pela garantia do acesso à saúde no Rio, o galpão principal do evento recebeu o nome da vereadora Marielle Franco. Toda homenagem para a gente significa saber que a nossa luta que começa lá atrás valeu a pena, sabe? É, acalenta um pouco, na verdade. Música O ex-presidente Lula venceria com folga a eleição presidencial. Pesquisa de intenção de voto Cultivox Populi mostra a Lula com 41% dos votos, enquanto os outros candidatos somados têm 29%. Se considerados os votos válidos, que exclui os brancos e nulos, o ex-presidente tem 58,6%, o que garante vitória tranquila no primeiro turno. Na pesquisa estimulada, Lula, do PT, subiu para 41%, Jair Bolsonaro, do PSL, tem 12%, Ciro Gomes, do PDT, tem 5%, Marina Silva, do Rede, 4%, Geraldo Alckmin, do PSDB, 4%, Manuela Dávila, do PCdoB, 1% e Álvaro Dias, do Podemos, também tem 1% das intenções de voto. Música Lideranças de movimentos de moradia da Argentina, Chile e Equador ficaram impressionadas com a visita ao projeto habitacional na rua Maria Domitila, região central de São Paulo. Mais da metade da obra está pronta e toda a administração é feita pela unificação das lutas de cortiço e moradia com recursos do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. A autogestão na transformação de um prédio como esse em habitação popular são questões participativas das famílias, do povo que está no dia a dia. Por isso, eu acredito, essa é uma grande importância que nós temos para que a população de baixa renda não fique a mecer nas mãos das grandes construtoras, porque nas mãos das grandes construtoras é péssima qualidade, caro e com certeza ele não tem nenhum controle. O educador popular Maurício Salazar disse que no Chile as moradias populares são construídas longe da região central em locais sem infraestrutura e as obras são realizadas por empresas e sem a participação das famílias. Desde o dia 24, esta delegação latino-americana está em São Paulo para conhecer experiências de autogestão das entidades filiadas à União Nacional por Moradia Popular. Hoje nós temos mais de 360 entidades filiadas à União do Estado de São Paulo e essas entidades, cada uma que coordena seu próprio projeto. Assim que você começa a trabalhar, a ver o preço do terreno, comprar o material de construção, a construir sua própria casa, ele não só, a pessoa só não só está ganhando conhecimento, se empoderando com relação à construção civil, mas também está aprendendo profissão. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com